A ONU busca impulsionar a justiça social e assegurar que todas as brasileiras e todos os brasileiros possam ter uma vida profissional, digna e produtiva em uma economia livre de discriminação, trabalho infantil e trabalho forçado. A ONU busca impulsionar a justiça social e assegurar que todas as brasileiras possam ter uma vida profissional,